Eita porra, filho da peste, como é que cês tão aí? Diz daí como é que cês tão daí? Que eu digo como é que eu tô daqui ó, eu acabei de chegar lá do bar, do francimar amigo meu, gente boa da peste da bexiga negra ó, deixa eu ver logo que foi com carteira, botou pra mim que eu acho que chegou foi de conta aqui pra mim lá, aqui na casinha, no carteiro Eita porra da boa, olha aí na marcha o carteiro deixou foi boa pra mim, olha ó, carta boa Essa, essa é da boa, essa da boa, deixa eu contar pra vocês aí, que eu tava vendo, aí eu tava caindo toda, eu tava vendo lá do bar do francimar, olha vejo pra ter conversa em bar, viu em bar? vou contar mais uma, o que eu ouvi lá do bar do francimar, o amigo meu, olha tem um amigo meu que bebe lá no bar do francimar, o amigo meu, o Amilton, o grande amigo meu, o Amilton aí, o Amilton contando lá, aí eu vou contar pra vocês, ele dizendo assim, olha, olha galera, diz pra nós lá né todo mundo bebe de cachaça, tira gosto, bota boleto ele dizendo, rapaz, olha, eu, eu vários e vários anos com a minha mulher, quando foi esses dias aí, eu achei estranho porque ela, a mulher disse, olha bora, bora meu filho, bora dar uma né, fazer as unhas, olha, bora fazer as unhas mas aí, a minha mulher, macho, se amou porque nós só fazia amor no escuro, pra ninguém ver no escuro, nós no quarto blenço né aí vai fazendo amor no escuro, aí 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 ela de uma vez acendeu a luz 20 anos fazendo amor no escuro, ela acendeu a luz isso o Amilton contando pra mim né, o amigo meu, o Amilton aí quando ela acendeu a luz aí o o Amilton lá tava, olha fazendo amor com ela, era só com o negócio o bergulinho de borracha o Bilal de borracha o Bilal né o Bilal de borracha ela foi e se virou pra ele e disse, olha meu amor como é que pode 25 anos nós juntos e você nunca quis fazer amor comigo com a luz acesa era porque tava usando, não era esse Bilal de borracha e como é que pode, me explica essa história bem direitinho que eu vim saber agora com a sandinha luz aí o Amilton eu com ela, ah eu quero que eu explique, tô direitinho porque que eu uso o Bilal de borracha é? olha, o Bilal do Amilton era bem pequenininho legal, olha, bem pequenininho aí aí o Amilton foi e disse, pois eu quero que você me explique essa história aí de você 25 anos comigo e ter 3 meninos se eu uso o Bilal de borracha que história é de você ter 3 meninos se eu usar o Bilal de borracha olha, olha, olha aí negado o Amilton, olha se lascou foi todinho o filho da festa ei essa porra o homem bom tá tá